A Internautas do 97 News é com muito prazer que nós estamos aqui com uma pessoa que tem renome nacional na novela global. Nós estamos aqui com a Malu Stank, ela tem um vínculo muito forte com o Brumado e ela está aqui passando férias mais uma vez e ela vai explicar a vocês qual é realmente a relação que ela tem por Brumado. Porque como ela atuou em novelas da Globo, muita gente pensa que ela é daqui e ela vai falar de onde ela é, mas qual é a relação que ela tem com esse município. Gente, prazer estar aqui com vocês. Eu morei em Brumado quando eu tinha 4 anos, fiz 5 anos aqui porque minha mãe adoeceu e eu tive que vir morar com meus avós. Meus avós são médicos aqui. E aí eu fiquei um ano aqui estudando, fui da Nossa Senhora de Fátima. E assim, foi incrível porque desde pequena eu venho, então eu tenho amigas de barriga. A gente fala que é amiga de barriga porque nascemos praticamente juntas, né? E assim, é um vínculo delicioso porque a recordação que eu tenho de Brumado são sempre das férias, dessa coisa de liberdade que não tinha de Salvador. Eu sou de Salvador, nasci lá. E sempre é essa coisa pura, sabe? Essa coisa de liberdade mesmo que vem na mente quando lembra Brumado, né? Você está aqui passando férias novamente, teve na festa de asa. Como é que foi voltar a Brumado aí agora com o seu sucesso, com o reconhecimento? Como é que é novamente estar aqui na cidade? Ah, foi ótimo porque tinham assim, 2 anos que eu não tirava férias de jeito nenhum. E eu sentia muita falta porque todas as férias eu estava aqui em Brumado. Então assim, foi uma delícia porque eu revi minhas amigas que são como se fossem irmãs pra mim. Minha avó, fiquei na casa delas. Ela se emocionou muito porque ela recordou. E foi muito diferente, né? Porque você chega e as pessoas já falam com você diferente. Ah, menina da novela, menina da novela. Eu não me acostumei ainda porque eu sou toda assim, na minha, né? Mas tá sendo muito gostoso, sabe? Tá sendo uma retomada de coisas do passado, assim, muito boa. E o show do Asa, você gostou? Ah, foi ótimo. Muita resenha. Tá certo. Vamos falar um pouquinho agora do que te levou a entrar na dramaturgia, né? Você tinha sonhos, era seu ideal mesmo atuar, ser uma atriz, você foi fazer faculdade. Conta um pouquinho sobre isso. Eu comecei no teatro com 10 anos e assim, foi uma paixão arrebatadora, assim, desde o princípio. Só que como era criança, muita gente achava que ia passar, que era coisa de criança mesmo, queria ser famosa e tudo. Não é, gente, não é. Com 13 anos, eu me decidi, eu disse, eu quero ser atriz. E aí, eu fui buscando isso. Graças a Deus, meus pais me incentivaram. E eu, hoje em dia, eu tô na Universidade de Artes Cênicas do Rio de Janeiro, Unirio. E assim, eu busco mesmo a profissionalização, porque não é só essa coisa. Quem pensa que a gente tá aí só pra ser famosa e ganhar dinheiro e ter o glamour, isso é o de menos mesmo. Porque é muita luta e assim, quem quer seguir essa carreira é quem tem que gostar de fazer arte mesmo, sabe? Certo. O seu ingresso na Globo, né? Você mesmo disse que tá agora concluindo o curso na Unirio. A Globo passa muito glamour, né? Todo mundo acha que a pessoa que está na Globo, ela realmente é um ícone, é alguém que tem que ser mesmo até adorado pela população. Mas como é que foi? Você fez realmente um teste? Foi pelo seu talento realmente? A gente pode ver que isso é gratificante pra todo mundo aqui em Brumado. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, assim, é muito bom estar na Rede Globo. Realmente é uma emissora com um reconhecimento único e que tem um profissionalismo incrível. Foi uma delícia. Tem a coisa do reconhecimento que é gostosa. A gente não pode dizer que não é. É gostosa. Mas assim, foi com minhas ações mesmo que eu entrei lá. Eu não tenho nenhum parente lá, nem fui indicada por ninguém que é filho de alguém de lá. E assim, por isso que eu falo. É muita luta, sabe? Não foi o primeiro teste que eu fiz. Já levei muito não, muito não mesmo. Já fiz coisas menores. Já fiz coisas até que eu... Que não combina muito com o meu vero artístico. Mas é assim mesmo. No início você tem que fazer o melhor que você pode, mas se jogando mesmo. Pra até conseguir uma coisa que você fique feliz, como a novela, que foi maravilhosa. Eu queria que você falasse um pouco sobre a novela. Aquele Beijo foi uma novela de muito sucesso. E tinha muitos atores que são emblemáticos, que são de carreira da Globo. Como é que foi atuar com esse povo, essa experiência? Realmente ela entrou pra sua história de uma forma muito forte, né? Não, com certeza. Assim, eu falo que Aquele Beijo caiu do céu. Porque nessa profissão, ao mesmo tempo que as coisas demoram muito pra acontecer, Quando acontecem, é de forma muito rápida. Então você tem que ter o pé muito no chão. Então assim, eu entrei no meio da novela. Foi uma personagem que caiu de paraquedas no meio da novela. E eu tava do lado de figuraças, assim, incríveis. Tipo a Elisângela Vergueiro, que era a dona íntima. A tutora da Graciosa. E assim, eu tive sorte de entrar numa produção onde as pessoas eram muito humildes. Então eu recebi muita ajuda. Em nenhum momento me olharam assim, ah, a menina que tá chegando e tal, sabe? Todo mundo foi muito companheiro, todo mundo foi muito solidário. E eles me acolheram como um grupo mesmo, sabe? Eu tive muita sorte. E assim, todos mesmo. A Bruna, o Daniel, a Elisângela. E você tá do lado de pessoas que você sempre admirou, né? Eu lembro que da primeira vez que eu entrei no camarim, que eu vi a Marília Peira, eu fiquei... Ai, meu Deus. E ela começou a conversar comigo, assim, ó... Eu não falava nada. Eu só ficava assim, besta, besta. Mas assim, é incrível, porque você aprende muito. Você vê eles fazendo, eles com a técnica toda e você toma isso pra você também, né? Tu fala um pouquinho sobre... Foi gravada no Projac, né? Fala um pouquinho. Todo mundo fala, ouve falar no Projac, mas não sabe a dimensão. Eu queria que você falasse um pouquinho da dimensão que é aquele Projac lá no Rio. É incrível. É assim... Todo mundo fala da extensão, como é grande, mas a gente não consegue imaginar. Porque você tem os estúdios e você tem as cidades cenográficas. É uma super produção que não deixa a desejar pra nada fora. É incrível. E os profissionais de lá são muito bons. Os diretores, a parte técnica, tudo assim, impecável, sabe? É... Realmente, é uma dimensão lá que você fica, primeiro, assim, tomado por uma coisa. Você fica inebriado e você tem que botar os pés no chão mesmo. Porque é uma coisa de louco. Certo. Agora vamos falar um pouquinho de projetos futuros. Você também parece que tem projetos pro cinema, né? O cinema brasileiro hoje tá passando aí um momento muito bom de ascensão. Como é que foi? Você já atuou também na arte cinematográfica. Fala um pouquinho dos seus projetos aí. Se tem alguma novela em vista aí na Globo. Foi. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz uma participação no Desenrola. E daí, isso levou a fazer uma participação na série também, que passou no Multishow. Foram trabalhos pequenos, mas que me acrescentaram muito, me geraram confiança. Tudo isso é importante, né? E que conheci pessoas maravilhosas também. E não tenho ainda nenhum projeto no cinema, infelizmente. Espero que surja. É uma arte que eu tenho muita vontade de explorar ainda, que eu acho belíssima. E assim, tem algumas coisas em vista, mas as coisas não estão concretas ainda, então eu não posso falar. É, mas em breve aí eu tô retornando e, ai, você é uma delícia. Quer dizer, a partir de agora o pessoal vai estar muito mais ligado na telinha, porque eu tenho certeza que ela vai fazer um papel ainda melhor. Você tem jeito mesmo de atriz, é uma honra pra todos nós. Mas pra finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Aqui em Brumado, existe uma veia, eu sempre costumo dizer que o brumadense tem um DNA da arte, né? DNA da arte, nós temos aqui grandes pintores, artistas gráficos, músicos, coisas da terra mesmo, que parece que é abençoada por isso. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aqueles que hoje, novas como você, com 13 anos, 14, os jovens de 14, que querem atuar na dramaturgia, um dia quer estar numa televisão, no cinema. Queria que você deixasse uma mensagem de realidade, como é que é a dureza, mas que desse aquele estímulo pra esse povo, que eles têm também muitos sonhos, como você pode instalar um dia. É, é muito difícil, como eu disse, mas eu acho assim, quem gosta de arte tem que perseguir isso, porque é uma coisa que uma hora, mesmo se você negar isso, uma hora isso vai voltar pra você. Então, pra você que tá assistindo e que quer muito ser ator, persiga seus sonhos, tente ir cada vez mais longe, porque a gente sabe que, infelizmente, Brumado não tem muitos recursos pra preparar ainda os atores. E, assim, eu deixo uma mensagem de esperança, porque eu sou filha de produtor musical e de analista de sistemas. Então, assim, eu também não tenho ninguém lá dentro pra me colocar. E eu tô conseguindo, aos pouquinhos, trilhar, abrir meu caminho, trilhar meu... né? Conseguir meu espaço mesmo. Então, assim, tem esperança, perseverança, e essa profissão é muito estudo. É eterno estudo e eterna dedicação de preparação de corpo, voz, preparação psicológica. E também queria deixar um apelo, né, à prefeitura e ao governo, porque a gente sabe que é muito difícil. Eu faço teatro, eu tenho muito orgulho de vir do teatro, mas a gente sabe que ainda é muito pouco incentivo, tanto municipal, como estadual, como federal mesmo, né? A gente sabe que a cultura ainda é muito renegada no nosso país. Então, assim, um apelo pra que isso seja mais incentivado, porque é uma coisa tão essencial quanto a saúde, quanto a educação, gera educação, a cultura gera educação. Então, acho que a gente tem que ter mais consciência nesse sentido. E quer ser ator, estuda e persegue, não desiste, tenha brilho no olho, tenha raça, que consegue. Uma hora consegue. Tá certo. Aí fica aí a mensagem a todos aqueles que têm esse sonho. A gente quer agradecer do 97 News, porque é um prazer. Você é extremamente simpática, tem uma energia, um brilho. Eu acho que você, não é uma profecia, mas eu acho que é muito fácil de se projetar, que você vai ter um sucesso muito grande. Você é fácil de falar, sua verbalização, sua voz, os seus olhares são muito de quem realmente tem tudo a ver, tem o do de ser uma grande artista. A gente espera isso, e pra gente é uma honra. Quem sabe um dia você vai ser uma das grandes artistas, só o futuro dirá. E a gente te agradece. Muito obrigada, fiquei muito feliz de estar aqui, de incentivar, de passar um pouquinho da minha história. E, assim, Brumado tá no meu coração da melhor forma possível. Eu adoro, adoro essa cidade. 97 News. 97 News.